Olha, é muito chato, eu sei, eu convidar você nessa correria a olhar os salmos anteriores, mas se você puder, olha os três salmos, três salmos anteriores a esse, a esse, porque o que eu acho maravilhoso é que o Espírito Santo, mesmo dias, semanas, na liturgia, ele vai dando às vezes uma sequência, Deus vai continuando a conversa, é uma conversa que leva meses, anos, e é bonito quando fica tão claro a sequência do assunto, então se você puder, veja os três salmos anteriores, porque o de hoje diz, ele é nosso Deus, nosso pastor, e eu que estou falando, rezando, um por um, estou aqui com um assunto quente dentro de mim, olha, vai fazer bem, ele cuida, ele cuida, ele pastoreia, nosso Deus. Os nossos devaneios não são suficientes para perdermos o cuidado do bom Deus. A humanidade, por mais loucuras que ela faça, ele cuida, mas Deus é incoerente, Lécio? Não, a obra é dele, a iniciativa é dele, somos filhos, um bom pai cuida dos filhos até o fim, mesmo que os filhos não correspondam, mas é filho, são os meus amados, mesmo rebeldes são os meus amados, mesmo mal criados são os meus amados, mesmo teimosos são os meus amados, são os meus filhos. Deus, não sei como chegaram até ali, mas são os meus amados, ele é nosso Deus, nosso pastor. Isso já deveria nos consolar, nos acalmar, abrandar a nossa inquietação. Dá pra rezar, repetidas vezes, é nosso pastor, é nosso Deus, nosso pastor, nosso pastor, nosso cuidador, nosso zelador, nosso pai, nosso amor. Senhor, ai que lindo, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, obrigado, bom pastor.